E aí galera do canal, beleza? Me deparei aqui com esse setor aqui Esse setor aqui é Forna de bicho Forna de tatuipaca Vê só Olha pra que que tá de unha Descida aqui Aqui é uma caverna Esse aqui se torna o que? A morada dos bichos Tá muito Andado de bicho mesmo aqui Aqui tá de unha Até de unha De unha quer dizer que os bichos estão andando Muito Aí foi e fica muito girado Olha pra que pede já Tá, o que faz isso é o tatu Tatu que faz na já Parece que virando tudo Tá muito bom mesmo de bicho aqui E aqui é E aqui tá de De unhada Na terra E debaixo aqui tá de lama Olha aí O que que tá de unha do bicho Aqui ó Aqui é a funda Funda mesmo Olha pra que como tá Dos tatu Tatu paca descer pra entrar Pra ir Vem pessoal Tadinho Raposo agora Mora tudo aí dentro Também Eu vou aqui entrar Mais uma parceira Nessa casa Vamos adentrar aqui Pra ser no outro lado Nós não sabemos o que Encontra aqui dentro Mas nós vamos ter muito cuidado Aqui É um minador Aqui no pé Dessas pedras É funda de paca De tatu Morada de bicho E é funda pessoal Aqui é Olha o revato do morcego aí O parcerio desistiu Aí tu arrudei por lá Eu vou enfrentar aqui Que geos natureza Não é brincadeira não O bicho pega aqui Olha aí Olha aí O morcego aí É o revato do morcego Uma imagem muito bacana E aqui pessoal A monta de bicho A terra tá toda descida De lá da frente Isso aqui Eu tô pisando Isso aqui é tudo bosta Por aí é tudo bosta de morcego Tá vendo Aí eu vou tá saindo ali embaixo Ou seja Eu vou até Vou até aqui na frente Pra fazer isso Assim mais possível Pra aí como tá Monta de bicho meu A terra tá A terra cheia que tá Boída As moradas de tudo lá pra cima Eu ia trazer ela Pra cima mais direitinho Mas não deu não Aqui é Tudo andar de bicho Feitadinho Aqui ó E o papel muito importante Pessoal Que o morcego faz É isso aqui ó Tem essas plantinhas aqui O morcego que tão cagando Aí o que ele faz Com uma fruta E sai De mata adentro Cagando Aqui ó É tudo pés em pau Mas aqui debaixo Essa pedra não vai ter futuro não Mas ele faz Um papel muito importante É levando Essa minhaquinha De mata adentro Deixa eu ver pra aqui Que o tatu cheio Tá muito bom mesmo Essa tatu aqui E eu tô passando E eu tô passando aqui Debaixo Encerra a minha bota Que eu já passei Que eu Desfeio Passei a primeira vez aqui Mas Deu pra filmar Bom Já saí aqui Tá muito bom mesmo Os tatuos aqui Estão Morando aqui É um paredão Você pode ver aí Quanto muito bacana mesmo Forna de bicho Tem uma bananeira aqui Dá pra ir Vou identificar aqui Pra vocês Que bicho é que tá aqui Mais ou menos Morando aqui É Por meu conhecimento Raposa Tem raposa morando aqui Raposa é Guará também A rata Muito rata Gambá É aquele A minha região aqui Conheci como Tikaka Que é aquela Que só tinha um pedido Tá vendo aqui Raposa aqui morando Guará Mas tem paca Também e tatu Demais aqui Nessa Forna aqui Morada É muito da hora É isso aí Tudo andado aqui Dos bichos Andado de redar Aqui Tá rasgado de redar Dos bichos aqui É Sai numa bananeira Aqui Um bananeirinho E esse é pessoal Vamos encerrando esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Fique na paz de Deus E não se esqueça De se inscrever no canal E dar uma força Deixar aquele like Compartilhar o vídeo Beleza E aí Deixe o seu comentário Se vocês Fizeram um salve aí Só deixar o comentário aí Pedindo salve aí Que eu vou estar Rolando As mensagens Beleza Estão mandando um salve aí Para todos vocês Valeu Fico com Deus Um abraço Fico com Deus